Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é de um pão que já sai fatiado do forno, super fofinho e muito fácil de fazer. Pra isso nós vamos precisar de 400 ml de leite em temperatura ambiente, vamos colocar em um recipiente e adicionar 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos misturar bem até começar a levantar umas borbulhinhas do leite. Feito isso, nós vamos adicionar 3 colheres de sopa de açúcar e vamos misturar novamente. Depois vamos adicionar 2 colheres de sopa de manteiga, se você não tiver você pode substituir por margarina. 3 colheres de sopa de óleo e vamos misturar novamente. Adicione então 1 ovo inteiro, 1 pitada de sal. Se você gosta de pão caseiro, já deixa aqui nos comentários, eu amo pão caseiro, pra eu te cumprimentar de um jeito muito especial e estar trazendo sempre receitas novas pra vocês. Depois nós vamos adicionar 750 gramas de farinha, vamos adicionar metade da farinha, misturar bem e depois adicionar a outra metade, pra dissolver completamente todos os demais ingredientes. E não esqueça de deixar nos comentários até onde chegou esse vídeo. Comenta aí a cidade e o estado que você está assistindo, pra que eu possa saber até onde foi a minha receita e te cumprimentar de uma forma muito especial. Quando a massa ficar difícil de mexer com a colher, então é só você adicionar o restante da farinha e ir sovando com as mãos. Quando a massa atingir essa consistência, nós vamos passar para uma mesa, é importante você colocar um pouquinho de farinha pra não correr o risco de grudar e vamos sovar esse pão. É muito importante que você não pule essa etapa, porque ela é crucial pro seu pão ficar bem macio e muito mais gostoso. Sove por uns 10 a 15 minutos, colocando bastante força até a massa ficar bem lisa e desgrudar completamente da mão. Ela vai ficar desse jeito, olha só que linda que fica. Feito isso, nós vamos dividir a nossa massa ao meio, porque com essa quantidade de massa nós vamos fazer dois pães bem grandes. Vamos então reservar uma parte e abrir a outra com o auxílio de um rolo. A massa precisa ficar com a espessura de meio centímetro. Essa massa é muito fácil de abrir, porque ela fica super macia, então você vai abrir com muita facilidade e muito rápido. Feito isso, nós já vamos começar a enrolar o nosso pão. Com bastante cuidado e certificando de que ele está ficando bem certinho. Depois você vai vir colando bem essa última parte, vire ela pra baixo e vamos então com o auxílio de uma faca fazer os cortes do nosso pão. Nós vamos cortar na espessura de dois dedos, é importante que você não separe a massa. Você corta até chegar quase no final, mas não separe. Depois nós vamos passar para uma assadeira. Como a minha assadeira é antiaderente, eu não precisei untar. Mas se a sua assadeira for aquelas comuns, é importante que você unte e enfarine. Depois de colocar o pão, nós vamos deixar descansar por uns 30 minutos e já vai estar prontinho o nosso pão. Basta você passar uma gema por cima e levar ao forno por cerca de 20 a 30 minutos a 180 graus. E prontinho, olha que delícia que fica esses pães. Ficam super macios e rendem muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão especial para cada um de vocês que nos acompanham. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita. Obrigado.